Fala galerinha das rodas, beleza? Sanchona novamente. Galerinha, para quem pediu, vou mostrar para vocês aqui. Eu estou com essa oportunidade de mostrar a CB50X antiga e bem do ladinho a nova. Então as mudanças são bem poucas, são poucas. Vocês podem reparar aqui, a roda é exatamente a mesma, o escapamento já muda. A traseira é exatamente a mesma, a traseira não muda absolutamente nada. Olhando o tanque, a parte lateral, o tanque é exatamente o mesmo, mas a aba lateral já muda. Vocês viram que eles colocaram um corte aqui, ficou muito bacana esse corte. Muito legal, muito bacana mesmo. Dá um ar de uma moto sendo maior aqui, esse corte colocado. Ficou muito legal, muito bacana. O painel muda, a parte da mesa não muda, a parte aqui dos manetes não muda. Está um pouco maior aqui a mesa. Um pouco maior a mesa. O painel muda, infelizmente eu não consigo estar com a chave aqui no contato, mas ela não está ativada. Então eu não consigo ligar para mostrar para vocês o painel, infelizmente. Está aqui a frente da moto, aqui dá para ver a moto modelo antigo, modelo novo. O que muda basicamente é a frente aqui, a frente é diferente, mas o farol é exatamente o mesmo. E a roda, a diferença maior aí que todo mundo estava curioso, acho que é a roda dianteira, né? A roda dianteira sim, é maior. A bengala é um pouco diferente, é maior também a bengala. Não sei se vocês conseguem ter essa percepção, mas é uma bengala diferente, é um pouquinho maior. Motor exatamente igual, exatamente igual, mesmo, mesmo, mesmo. Está aqui o da nova e o da antiga, exatamente igual. A bolha, pelo que eu consigo ver, exatamente a mesma bolha, não muda nada na bolha. A bolha é exatamente a mesma. E aqui a aba lateral que ficou bem bonita, ficou bem bacana, dá um ar de moto mais esportivo. Bem legal, bem bacana. E são essas as diferenças aí para a nova 500X. Ah, e aqui também a seta em LED, né? Bem legal, bem bacana. Mudaram a posição, né? Estava aqui antes. Ah, então, é, sim, é diferente. Pouca coisa, mas é diferente. O outro lá acaba um pouco antes, esse acaba um pouco depois, porque estava aqui a seta da outra ali. Está na parte mais de cima. Esse daqui tem uma dobra a mais, vem até aqui. A seta saiu daqui e veio para cá, veio para a carenagem mesmo. E saiu da lanterna. Bem legal, bem bacana. É isso. Beleza, galerinha? Ah, outra mudança também que dá para perceber. Retrovisor. Aqui ele é redondo. E esse daqui tem esse desenho mais afinalado. Mas é isso. Beleza, galera? Valeu. Obrigado mais uma vez. Quem não é inscrito, se inscreva. E até o próximo vídeo. Valeu, galera. Obrigado, um abraço. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.